Música Me conhece, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo o dia Me ama, meu amor Teu amor é bem maior O que eu posso achar Não quero você Só apenas você Quero atrair Teu olhar de amor O que eu posso achar Como o filho que te amou Tudo o que eu quero É estar com meus filhos Com os teus braços eu Quero descançar Correr tu irei Pra te abraçar Meu pai Quero me dançar A honra minha vida Meu pai Que o meu desejo Está em ti Eu quero que a casa do pai Morrer tua mesa Meu pai Tudo o que eu sou É para ti Brincel 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 Me conhece, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo o dia Brincel 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 Eu amo, Senhor, eu venho a Ti Como o Filho que te ama Como o que eu quero Eu salvo a cruz de Ti, Senhor Eu quero te ver Quero ressaltar Correio e eu Pra te abraçar, meu Pai Como o Filho que eu sou, meu Pai Sou pra mim a vida, meu Pai Tudo que eu preciso estar em Ti Eu quero estar na casa do Pai Eu quero a mesa, meu Pai Tudo que eu sou é pra Ti Vivo só pra Ti Eu quero estar na casa do Pai O Filho que eu sou, meu Pai Eu quero estar na casa do Pai Eu quero estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai Tudo que eu sou é pra Ti O Filho que eu preciso estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai O Filho que eu preciso estar na casa do Pai Obrigado.